O homem não chora, estou indo embora agora O homem não chora Você foi a culpada desse amor se engavar Você te destruiu em minha vida Você te machucou, meu coração me fez chorar Me deixou no pé, não sentaria Estou indo embora, estou indo embora Estou indo embora, estou indo embora E não chora, estou indo embora Estou indo embora, estou indo embora E aí E aí E aí E aí E aí Atenção! Vou te deixar Federal Que destruiu a minha vida O ser que machucou Meu coração Me fez chorar Me deixou no tempo sem saída Vou indo embora agora Por favor não implora O homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora O homem não chora Você foi a culpada desse amor Se acabar Você que destruiu A minha vida Você que machucou A minha vida Você que machucou